Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrea. Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e juntas estaremos para mais reflexões sobre o Grêmio Estudantil. E hoje vamos conversar sobre a educação sempre presente na pauta do Grêmio Estudantil. Serão ótimas reflexões, pois o Grêmio Estudantil é composto por jovens que sabem o que querem em termos de política, educação, cidadania, direitos e deveres. Isso mesmo. E você sabia, professora Alessandra, que a educação é direito de todos e esse direito foi conquistado com muita luta? É verdade. Para chegarmos a esse nível de educação para todos foram necessários movimentos, protestos e legislações que garantissem o acesso e a permanência na escola. Contudo, professora Andrea, somente a matrícula não é suficiente. É preciso frequentar a escola e o mais importante, é preciso aprender. Isso mesmo, professora Alessandra. E para aprender, é preciso participar das atividades e outras ações desenvolvidas pela escola. E um dos modos de participação é por meio do Grêmio Estudantil. Lembrando que o Grêmio Estudantil é uma instância colegiada e é composto pelos estudantes e representa os estudantes de uma determinada escola. E professora Alessandra, que tal falarmos um pouco mais sobre alguns dos direitos fundamentais que afetam diretamente a vida das crianças e dos adolescentes? Isso mesmo. Então, para iniciarmos essa reflexão, vou sortear alguns temas a partir de uma roleta. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só que legal a nossa roleta, hein, professora Alessandra? Ai, quantos temas importantes, hein, professora Andrea? Isso mesmo. Olha só, nós temos os temas direitos, escola, liberdade de expressão, cultura, cidadania e inclusão social. Ah, muito boa a escolha desses temas, que são temas importantes para a vida dos nossos jovens. Ah, legal. Então, eu vou começar a fazer o primeiro sorteio, ok? Vamos lá? Olha a roleta, vamos ver. Opa, direitos. E agora eu vou sortear para ver quem que vai falar, se serei eu ou você, professora Alessandra. Vamos ver. Vamos lá? Hum, peguei aqui. Alessandra. Ah, sou eu. Então, vai lá, professora. Ah, legal. A educação, professora Andrea, é um direito que foi conquistado ao longo do tempo e é resultado de muitas lutas de pessoas que valorizavam a educação. Houve uma época em que somente os meninos das famílias mais ricas podiam frequentar a escola e aprender. Mas, em 1934, a educação tornou-se um direito de todos e dever do poder público e das famílias. Houve um tempo também em que os estudantes não podiam se manifestar. Havia muita reprovação e evasão escolar. Evasão escolar, professora Alessandra, você pode nos explicar um pouco melhor o que é evasão escolar? Sim. É quando os estudantes se matriculam, mas por algum motivo eles acabam não frequentando a escola. E os motivos, professora Andrea, podem ser muitos. Como, por exemplo, há estudantes que precisam abandonar a escola para trabalhar e ajudar no sustento da família ou porque eles não acompanham e acabam não recebendo o apoio necessário. E nós precisamos combater a evasão escolar de todos os modos. E em 1964, quando ocorreu o golpe militar no Brasil, muitos professores e estudantes foram agredidos, perseguidos e até mesmo mortos por defenderem ideias diferentes do novo regime político. Alguns até deixaram o país, o que é chamado de exílio político. Contudo, professora Andrea, eles não se calaram. E se hoje temos uma educação pública e gratuita para todos, é porque muitas pessoas lutaram para que isso acontecesse. Mas agora, professora Andrea, eu sugiro sortear um novo tema. Vamos lá? Vamos sim. Vamos ver qual é o tema que será sorteado. Vamos lá, olhem a rolê. Escoleta Escola. Vamos sortear, então, quem vai falar sobre escola. Vamos lá. Eu espero que seja eu. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. A professora Andrea. Então, vamos lá. A escola é um espaço formal de aprendizagem. É nela que passamos a maior parte das nossas vidas, não é mesmo, professora Alessandra? Sim, muitos anos. Isso mesmo. Mas hoje, aqui no nosso país, no Brasil, nós podemos todos frequentar a escola, pois temos o nosso direito à educação garantido por lei. Mas, infelizmente, ainda temos muitas crianças e muitos adolescentes que se evadem da escola e deixam de usufruir esse direito que garante, sim, aprendizagens essenciais para que possam todos, né? Todos os estudantes exercerem a cidadania. Mas, agora, vou sortear mais um tema. Vamos lá, professora Alessandra. Vamos lá. Vamos lá. Olhem para a roleta, estudantes. E o tema é... Liberdade de expressão. Agora, vamos ver quem que vai falar. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. É você, professora Alessandra. Olhem aqui, estudantes. Eu gosto bastante desse tema. É muito bom ter liberdade de expressão. E esse tema, ele está presente em nossas vidas todo o tempo, pois nos comunicamos, expomos as nossas ideias e opiniões em conversas, nas aulas, em nossas redes sociais. E por falar em rede social, professora Andréa, você tem rede social? Eu tenho rede social, sim, professora. Lembrando que é preciso usar as redes sociais com muita responsabilidade. Não mentir a idade, por exemplo. Isso mesmo, professora Alessandra. E é importante lembrarmos que não devemos divulgar fake news. É... Que são notícias mentirosas. Isso mesmo. Então, quando nós falamos de liberdade de expressão, é preciso lembrar que nós não podemos falar tudo que vem à nossa mente. Certo? É preciso respeitar as pessoas. Não podemos ofendê-las por suas crenças, etnias, condições socioeconômicas e orientação sexual. A liberdade de expressão, professora Andréa, ela está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é garantida pela Constituição Federal do Brasil, lá no seu artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes aqui no nosso país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. No inciso 9 deste mesmo artigo, consta que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Mas, lembrando, nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que escrevemos. E se o conteúdo for ofensivo, ou seja, ofender alguém, ou se esse conteúdo for ilegal, podemos responder por isso. Mas, agora, professora Andréa, eu te proponho a sortear mais um tema para darmos continuidade aqui à nossa liberdade de expressão. Opa! Então, vamos lá! Olhem para a roleta. Vamos lá, professora! E o tema é... Cultura! Agora, vamos ver quem que vai falar, né, professora Alessandra? Vamos lá! Ai, eu espero que seja eu. Vamos lá, vamos lá! Olá, professora Andréa! Opa! Adoro muito esse tema, porque a cultura, ela pode ser compreendida como comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes e vestimenta. Mas, tenho que te dizer, professora, todos nós temos cultura. Por exemplo, a cultura da nossa cidade, a cultura da nossa Curitiba, o nosso sotaque, a nossa culinária. É verdade! E é importante lembrar que não existe cultura pior ou melhor, existem culturas diferentes. Isso mesmo! Por isso que é importante lembrarmos, né, professora Alessandra, que precisamos respeitar a diversidade de saberes e vivências culturais que estão presentes no nosso dia a dia, pois todas as culturas possuem o seu valor, não é mesmo? Com toda certeza! Exatamente! Então, agora, vou sortear mais um tema. Vamos lá? Vamos lá! Vamos ver qual que é o tema... Opa! Cidadania! Vamos ver quem que vai falar? Vamos ver, vamos ver... Opa! Sou eu mesma, professora Alessandra! Então, vamos lá! Podemos dizer que a cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, que vive na nossa sociedade curitibana. É também a qualidade de ser cidadão e sujeito de direitos. E aí, eu quero falar para vocês, estudantes, professora Alessandra, que podemos exercer nossa cidadania de vários modos. Por exemplo, escolhendo nossos representantes por meio do voto, participando de conselhos, de associações, de moradores e participando do quê? Do Grêmio Estudantil. E também é preciso respeitar as legislações e também cuidar dos espaços públicos, como praças, parques e escolas. E eu vou te dizer uma coisa, professora Andréa, eu nunca abro mão do meu voto de ir votar e de votar com consciência, com responsabilidade. E esse é um modo de exercer a nossa cidadania. Isso mesmo, professora Alessandra, que bom que você lembrou disso. Agora, eu vou sortear o último tema. Vamos lá, opa, inclusão social. Agora, eu vou sortear para ver quem vai falar. Vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos ver quem que é. Ah, e aqui, 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 professora Alessandra. Esse é um tema muito importante e que envolve a todos nós em algum momento das nossas vidas. Porque a inclusão social, ela pode ser entendida como um conjunto de meios e ações que combatem o quê? A exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero. Lembra quando eu te falei que antes as meninas, por exemplo, não podiam frequentar a escola? Isso mesmo. Além disso, quando nós falamos de inclusão social, vamos lembrar que ela também combate o preconceito social, os preconceitos raciais e promove a inclusão social. E é o quê? Que é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. É muito importante esse tema, não é mesmo, professora Andréa? Ainda mais para nós que trabalhamos com a educação, que promovemos, que promovemos essa transformação social. E é sempre importante lembrarmos que os direitos que usufruímos na atualidade são frutos de lutas e conquistas. E devemos valorizá-los e protegê-los. Temos que manter os nossos direitos. Isso mesmo, professora Alessandra, a educação para todos, por exemplo, deve ser resguardada, pois é um direito de todos, mas também é um dever. É, esses temas são temas muito importantes, professora Andréa, e fazem parte do cotidiano das nossas vidas. Todos os dias nós estamos exercendo nossa cidadania, por vezes nós precisamos, além da inclusão social, cultura, escola, que faz parte da vida de todas as pessoas. Temos os nossos direitos, enfim, são temas do nosso cotidiano. Isso mesmo, professora Alessandra. Mas vamos continuar nossas reflexões com outros temas. Agora vamos falar sobre a democracia, a participação e educação. Aqui é muito importante lembrarmos que vivemos em um país democrático. E isso quer dizer que existem leis criadas por nossos representantes políticos, professora Alessandra. E essas leis devem ser respeitadas e cumpridas para garantir a democracia. E quando uma lei não é cumprida, existem penalidades que podem ser aplicadas para aqueles que violam as legislações. Lembrando que quem faz as leis no nosso país são os nossos representantes. Como bem disse a professora Andréa, são eleitos por nós por meio do voto. E viver em um país democrático é muito bom, pois temos liberdade de expressar nossas ideias, nos manifestar, reivindicar nossos direitos. E um desses direitos, professora Andréa, é o de participação. Mas uma participação responsável, que não ofenda as demais pessoas. E um modo de participação são as audiências públicas, em que é possível falar com representantes da prefeitura, por exemplo. E lá, nas audiências públicas, você pode se manifestar sobre as necessidades dos bairros, sobre a saúde, pavimentação, transporte público e educação. E é um direito de todos os cidadãos acompanhar como o dinheiro público está sendo aplicado na educação, por exemplo. É verdade, professora Alessandra. É muito importante saber como é utilizado esse dinheiro, porque a educação, ela contribui para o desenvolvimento de uma nação. E ela deve ser valorizada por toda a sociedade. E a educação, sendo um direito de todos, ela deve ser de qualidade. E essa qualidade está relacionada à garantia da aprendizagem de todos os nossos estudantes. Pois é, e aqui é importante lembrarmos também do nosso educador brasileiro, Paulo Freire. Conhece, professora Alessandra? Conheço muito bem. Isso mesmo. Ele foi um grande pensador e incentivador da educação no nosso país, no nosso Brasil. E ele escreveu que a educação sozinha não transforma a sociedade. E sem ela, tampouco a sociedade muda. E é muito importante conhecermos e valorizarmos a trajetória desse importante educador. E eu, como eu gosto muito de ler Paulo Freire, tenho aqui até os meus livros de Paulo Freire. E quanto mais a gente aprende, melhor. Com certeza, professora. E aqui na nossa cidade de Curitiba, que é uma cidade educadora, temos vários espaços que contribuem para a educação dos cidadãos. Que aqui residem, que aqui residem em Curitiba. Mas a educação formal, essa é ofertada nas escolas. É, nas nossas escolas. E para garantir o direito de todos os cidadãos residentes em Curitiba, professora Andréia, foi preciso construir escolas, semeis e outros equipamentos públicos para que as pessoas pudessem estudar e aprimorar os seus conhecimentos. E você sabe, professora Andréia, qual foi a primeira escola municipal de Curitiba? Sei sim, a escola municipal Papa João XXIII. Muito bem. Então, professora, vamos conhecer um pouquinho dessa escola? Vamos lá. Então, estudantes, a escola municipal Papa João XXIII, ela foi fundada em 1963, lá na Vila Leão. Ah, faz tempo, hein? Faz muito tempo. É, uma importante escola da nossa cidade. Isso, professora Alessandra. E, inicialmente, a escola Papa João XXIII ensinava artes industriais, educação sanitária, contava com o setor agrícola para a produção de verduras, tinha recreação, alfabetização de adultos e uma biblioteca que atendia a comunidade local. E, além de ser uma escola, esse espaço funcionava como um lugar comunitário para as pessoas que ali moravam na região. E, hoje, essa escola, ela é muito importante para todos que ali residem. Mas você sabia, professora Andréia, que os bairros nem sempre foram assim como conhecemos? E o professor Emerson Araújo vai nos contar um pouco sobre como era a região em que a escola Papa João XXIII foi construída. Acompanhe comigo aí na sua tela. Olá, meu nome é Emerson. Eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação ao Colégio Papa João XXIII. Eu fui aluno lá. Mas, antes disso, eu sempre morei ali, mesmo antes, na verdade, eu nasci um ano depois da fundação do colégio. Como ele era, como o Colégio Papa João XXIII, que antes existia já uma escola, antes dela ser fundada como Colégio Papa João XXIII. Meus pais, na verdade, meus avós ali compraram um terreno bem em frente ao colégio, na década de 40 ainda, onde nem existia, não existia nada na frente, assim. Onde todo esse terreno, a quadra, quase a quadra ou metade da quadra, onde hoje existe o colégio, era a minha mãe que conta, assim, que ali era um campo, que tinha uma parte que o pessoal jogava futebol, tinha um campo de futebol, e uma outra parte bem para baixo, que é depois do muro lá, do colégio, do fundo lá. Existia, até pouco tempo existia ainda, um olho d'água, onde conta a minha mãe que as mulheres lavavam roupa ali, então elas se encontravam lá, nesse olho d'água, que era grande, e lavavam a roupa, estendiam lá no campo, parte do campo, para secar, né. Muito bacana o depoimento do professor Emerson, hein? É verdade. Tela, nós temos aqui uma imagem da escola municipal Papa João XXIII, mas de 1974. Olha só, e a imagem, olha só como que era a escola, como era a rua. É verdade, a gente observa que não tinha asfalto, por exemplo, e aí essa região sofreu muitas transformações. Exatamente, professora Alessandra, hoje a região está muito diferente, porque ela conta com importantes avenidas, shoppings, lojas de materiais de construção, restaurantes, e tem até mesmo um terminal de ônibus. Isso mesmo, professora Alessandra. Mas agora, professora Andréa, eu quero te mostrar outro vídeo, o vídeo em que a professora Adriana Tortato vai nos contar um pouco mais sobre o início dessa escola. Vamos acompanhar? Vamos sim! Olá, meu nome é Adriana Tortato Tadra, e estudei na escola municipal Papa João XXIII, desde o pré até a oitava série. Essa aqui sou eu, no pré, quando eu tinha seis anos. Tenho ótimas lembranças desse período que passei na escola. Tenho lembranças dos colegas, dos professores, das aulas, das atividades que fazíamos na escola. Lembro muito bem de alguns espaços que eram muito interessantes para a gente, que nós gostávamos muito, eu e meus colegas, gostávamos muito de ter aula. Como, por exemplo, as aulas de ciências eram todas no laboratório com a professora Maria Antônia. As aulas de desenho geométrico eram nas salas de madeira, que eram espaços fora do prédio grande. Então, durante as aulas de desenho geométrico, nós tínhamos que ir de uma sala para a outra. Saímos do prédio grande e íamos para as salas de madeira, que eram bem diferentes das salas de dentro do prédio grande. Lembro também que as aulas de ciências física, no pátio, que hoje tem a cancha de coberta, quando eu era aluna, não tinha a cancha de coberta. Era o campo, a quadra existia, e nós tínhamos que fazer um aquecimento, normalmente, correr seis minutos em volta da quadra. Lembro também que nós tínhamos as aulas na parte do pavilhão industrial, que a gente chamava, nós tínhamos aulas de técnicas industriais, técnicas comerciais e técnicas domésticas, que era a parte de formação dos alunos na época que a gente estudava, que foi o período entre os anos 70 até 80. O que é interessante da escola Papa João XXIII, da história da escola, é que ela é considerada a primeira unidade da rede municipal do ensino. Ela iniciou a sua trajetória como uma escola menor, como uma escola isolada, depois um grupo escolar, um centro experimental, e em 1963, ela foi criada como grupo centro experimental Papa João XXIII, e depois escola municipal Papa João XXIII. O objetivo da escola foi o de atender tanto os alunos, como os pais desses alunos da comunidade em torno, que é a Vila Leão, e que era composta basicamente por operários das indústrias, que tinham como característica na região, a trabalho com a madeira e com a erva mate. Então, a escola oferecia atividades diferenciadas para as crianças, e atendia também os pais, atendia as mães, as mães tinham alguns cursos de formação, depois tinha também o liceu de ofícios, isso alguns anos mais tarde, o liceu de ofícios, que oferecia cursos para a comunidade. Todo esse período que eu fiquei na escola foi muito bom, eu tive uma formação muito boa na escola. Mas eu quero que você observe as imagens que eu coloquei na tela. Vamos observar como era a escola em que a professora Adriana estudou, e a primeira imagem mostra as crianças fazendo seus próprios brinquedos com retalhos de tecidos. Lá no seu tempo de escola, professora Andréia, você lembra de ter construído algum brinquedo? Lembro sim, professora Alessandra. Eu construí petecas. Ah, eu também construí muitos brinquedos lá no meu tempo de escola. Pipa, outros brinquedos com materiais recicláveis, com papel, enfim, era importante soltar a nossa criatividade. E ali, na segunda imagem, nós temos uma biblioteca, e observem como tudo era organizado, limpo, demonstrando a preocupação e o respeito que Curitiba sempre teve com a educação de seus cidadãos. Isso mesmo, professora Alessandra. E eu quero contar uma coisa pra você e pra vocês, estudantes. Eu adoro frequentar bibliotecas. É, eu também, embora nós estejamos na era digital, eu gosto muito de pegar um bom livro nas minhas mãos para ler. Isso mesmo, eu também prefiro. E vou dizer que são muito legais essas imagens da escola municipal Papa João XXIII. Que biblioteca bonita, hein? E você sabia que o professor Emerson conheceu essa biblioteca aí da foto? É. E ele vai nos contar um pouco mais como era essa biblioteca. Acompanhe comigo o vídeo. Atrás do clube da dona de casa existia a biblioteca que era uma sucursal, se não me engano, a primeira sucursal da biblioteca pública do estado do Paraná, né? E ela ficava ali, era tipo uma casinha, tipo um chalé. E não lembro da metragem exatamente, mas era uma biblioteca muito aconchegante. Então, a Piazada gostava muito de visitar, porque tinha brinquedos didáticos, tinha livros de todo tipo. Internamente ela era muito interessante. Eu lembro de muitas coisas, assim, que tinham um painel que era de... Não lembro se de corda... Não era de cordas, ou um elástico, assim, parecia uma harpa, né? Quando a gente entrava, assim, no lado esquerdo, e aí tinha todas as mesas e cadeiras de fórmica, no estilo meio modernista e coisa assim. Então, era bem colorida, né? Todas coloridas. Então, era uma coisa bem interessante. Depois, assim, em termos ali de estrutura, lembro também que quando ainda no pré, aquele onde existe hoje o pátio coberto, era um terreno também, digamos assim, não tinha nenhuma estrutura, era tudo terra. E se eu não estou enganado, nesse período também tinha uma horta, que eles utilizavam lá como uma horta e tal. E depois, assim, nesse período ainda de pré, me lembro da professora Dora, que é Dora, ou Dora, enfim, que marcou bastante, porque, assim, ela era bem... era uma professora muito carismática, né? Assim, no sentido, né? Com as crianças, atenciosa, muito, muito... Enfim. Ai, eu queria muito ter conhecido essa biblioteca que tanto encantava as crianças, mas a primeira escola de Curitiba tinha também atividades de cestaria, de selagem, e tinha também outras atividades, como vai nos contar um pouco mais o professor Emerson. Acompanhe comigo na sua tela. Essa coisa das aulas à tarde que eu comentei, né? Então, a gente gostava muito, porque se encontrava à tarde também os amigos e tal. Então, eram artes industriais, tinha uns cursos lá para dona de casa, né? Naquela época que tinha essa situação, assim, as meninas faziam... Enfim, atividades do lar, né? Naquela época. Mas tinha desenho técnico, para quem queria também. Eu fiz, um ano fiz desenho técnico, ou meio ano, não recordo bem. Artes industriais, aprendi muita coisa na área de... Até hoje eu gosto muito da área de marcenaria, talvez por conta dessa... Assim, é um hobby para mim, né? Ao redor, assim, tinha... Ah, tem o parquinho, que até hoje tinha, a gente, quando no pré, gostava muito de ir, né? Depois são muitas lembranças, assim, dos lanches, né? Das inspetoras que coordenavam, né? Os alunos ali na hora da formação da fila, que não ficava circulando. Ah, quantas histórias legais! Eu iria adorar estudar nessa escola. E veja só, professora Alessandra, aqui na tela, tinha horta, e também tinha atividades de marcenaria, na escola municipal Papa João XXIII. Mas me diga uma coisa, professora Alessandra, você já fez alguma horta? Ah, já fiz muitas. E eu tenho uma horta lá na minha casa. Que legal! E como é bom poder colher tudo fresquinho! Eu tenho manjericão, hortelã, capim-limão, e eu estou esperando o maracujá crescer. Uau, professora! Que legal! Não sabia que você tinha horta na sua casa. Mas eu ouvi dizer, professora Andréia, que nessa escola tinha também fanfarra. Olha só que bacana! E quem vai nos contar mais essa história é o professor Emerson, que conheceu essa fanfarra lá da escola Papa João XXIII. Acompanhe aí! Mas assim, lembrando também das atividades do colégio, a 7 de setembro, sempre tinha o desfile da fanfarra. Sempre era muito animado, porque a gente entrava na fanfarra para tocar, repique, tocar, enfim. Era muito animado. Os ensaios e os desfiles, aquela expectativa. Quando eu chegava a 7 de setembro, desfilava na rua, ia até o... saía dali, ia até o Conjunto Fênix, passava do Conjunto Fênix, depois tinha um retorno, voltava pela Itatiaia. A Itatiaia também foi... a primeira rua ali foi a ser, entre aspas, asfaltada, que na verdade era um antipó, foi a rua Itacolomia, onde eu morava bem em frente, talvez por conta também do colégio, do Papa. Então, tudo ao redor era rua de terra, era muito campo. Campo de futebol é o que não faltava. A gente podia escolher para jogar com os amigos. Até os campos tinham nome. Tinham vários campos por volta. Tinha madeireiras, que a gente brincava nos cipilhos, juntava, e era sempre esse pessoal que estava amigos do Papa. Por isso que a gente até hoje tem amizade. Eram colegas que moravam na mesma quadra, ou no Fênix, no Fênix principalmente. Tinha muitos colegas, até hoje tenho. E a fanfarra se tornou tradicional na escola, e passou por várias gerações. Mas tem outra questão que é muito legal de contar para vocês. Muitos alunos que estudaram na escola Papa João XXIII, de tanto que gostaram da escola e da educação que era ofertada na escola, tinham o sonho de um dia voltar a essa escola. Mas esse sonho era não de estudar, mas sim para trabalhar, para ser profissional da educação. Olha que legal, professora Alessandra. E esse é o caso da professora Glicélia. Ela foi aluna da escola e mais tarde voltou para ser professora. Conta para nós essa história, professora Glicélia. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Glicélia Fadel, eu sou pedagoga aqui da escola municipal Papa João XXIII. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história relacionada a essa escola tão importante aqui para a comunidade do bairro do Portão. Eu estudei aqui na escola Papa João XXIII entre os anos de 1978 a 1985. Sempre sendo muito bem tratada, muito bem recebida, com excelentes professores comprometidos com a educação de qualidade. Eu tive como diretoras a Dona Elza, a Dona Rosi Olga Araújo, a Carne Lúcia Carnieri, sempre muito participativas. Nós entrávamos na escola aproximadamente 7h20 da manhã, batia o sinal 7h30, nós íamos para a fila, formávamos fila, esticávamos o braço, né? E aguardávamos, que muitas vezes nós tínhamos recados, apresentações, o hino nacional, o hino de Curitiba e o hino do Paraná. Eram momentos muito importantes e muito alegres, quando a gente podia visualizar desde os estudantes do 5º até os estudantes do 8º ano. Era um momento de entrosamento, de acolhimento, de estarmos juntos. Dentro do Papa, eu participei de várias atividades importantes, né? Como eu falei também aqui, apresentações, com músicas relacionadas a temas que eram atuais na época. Nós cantávamos músicas, por exemplo, relacionadas a seca no Nordeste, né? Então, são assuntos que sempre os professores estão pontuando, relacionando ao que está acontecendo na realidade, aos conhecimentos importantes do currículo, né? Que os estudantes têm direito. Participei também de competições de vôlei, né? Nós tínhamos times de handebol, de basquete, né? Fui até a Praça Oswaldo Cruz, ao vôleibás, tem medalha de prato, né? Como estudante, não como jogadora, mas como estudante que tentava jogar vôlei aqui no Papa, junto com um grupo de colegas. E me lembro que a nossa professora, na época de educação física, a professora Niuzi, colocava todo mundo dentro do carro dela e levava. Então, era um momento, assim, muito gostoso também, né? E a importância que a professora dava para a nossa participação, para nós fazermos cada vez mais parte dessa escola, né? Tínhamos professores que davam aulas para nós, fazendo a leitura de livros, então, sempre deram muita importância para a leitura, para o desenvolvimento da leitura, relacionada a obras literárias, quanto às histórias legais contadas pela professora Glicélia. E todas essas histórias fazem parte da nossa cidade, da nossa Curitiba e de tantas gerações que passaram pelas nossas escolas. Por mim, eu ficaria aqui ouvindo muitas outras histórias, mas vamos continuar nossas reflexões sobre a educação na pauta do Grêmio Estudantil. E para darmos continuidade às nossas reflexões sobre a educação, sobre o Grêmio Estudantil, eu trago aqui um tema, o direito à aprendizagem. Quando um estudante se matricula na escola, professor André, não basta apenas frequentar a escola, é preciso garantir seu direito à aprendizagem. E as ações do Grêmio Estudantil devem visar sempre a garantia do direito de aprendizagem de todos os estudantes. As reivindicações, solicitações, questionamentos, propostas, devem ter como base que o direito à educação é um direito de todos os cidadãos. Ótimo, professora Alessandra. E um outro tema que é muito importante também pararmos para refletirmos é sobre a organização do espaço escolar. O espaço escolar deve ser pauta das reflexões realizadas pelo Grêmio Estudantil, que é sobre essa organização de como está a escola que você estuda. E precisamos fazer alguns questionamentos sobre esse espaço, que é a sua escola. Por exemplo, como os espaços da escola são utilizados? Todos estão sendo utilizados para o benefício direto dos estudantes? São limpos, organizados e aconchegantes? Me conte, professora Alessandra, como que está o espaço, como era o espaço da sua escola? Ah, no meu tempo de escola era aconchegante, limpo, organizado e acolhedor. A minha escola também era assim. Mas temos outros questionamentos que são importantes para se fazer em relação à nossa escola. Como os estudantes se apropriam desses espaços? Existem espaços que os estudantes podem utilizar para apresentações culturais, realizar reuniões ou exposições? São importantes os questionamentos, mas também é importante colocar na pauta do Grêmio Estudantil como estão as atividades esportivas e recreativas lá na sua escola? Como são essas atividades? Como é o recreio? Há espaço para campeonatos esportivos, leitura, apresentação de talentos, exposição de artes criadas pelos próprios estudantes? E outra questão que também é muito importante pensarmos é sobre os laboratórios da escola. e os laboratórios de sua escola como estão? Estão organizados? São usados com frequência? As aulas nesses espaços são interessantes? Os equipamentos recebem a manutenção? E você sabia, professora Andréa, que é possível fazer aulas de campo, ou seja, visitar espaços que podem enriquecer a sua aprendizagem? e para isso existe o Linhas do Conhecimento que tem por objetivo fortalecer a consciência urbana, a sustentabilidade e a pertença dos sujeitos aos espaços da cidade. E por meio desse programa é possível participar de propostas culturais e esportivas na cidade. E me conta uma coisa, professora Andréa, quando você estava na escola, você lembra de ter visitado algum espaço bacana junto com seus colegas? Lembro sim, professora Alessandra. Lembro, eu visitei o DER. E o que é DER? Departamentos de Estrada de Rodagem. E lá, professora Alessandra, eu tive aulas de Educação para o Trânsito. Lá, eu aprendi como me comportar como pedestre. Ah, mas eu vou te contar uma coisa, professora Andréa. Conte. Eu também estive no DER. Que legal. E para comprovar, eu trouxe aqui o meu certificado. Uau, professora Alessandra, que legal, hein? Esse certificado. É, é muito importante guardar as nossas lembranças, nossos certificados e lembrar desses espaços que nós visitamos lá na nossa infância. Isso mesmo, professora Alessandra, é muito bom a gente tomar esses cuidados, né? E tem outra questão que é fundamental lembrar-nos, né? Porque estamos aqui fazendo esse diálogo gostoso. É preciso pensar, né? Que o diálogo, ele deve ser a base, sempre a base de todas as ações do Grêmio Estudantil, pois é dialogando que podemos tomar as melhores decisões. O diálogo permite que os assuntos sejam aprofundados, os equívocos sejam solucionados e possibilite a participação da coletividade. Desse modo, professora Alessandra, as decisões devem ser individuais e passam a ser coletivas. Ah, isso é muito importante. O diálogo deve estar presente na educação e na vida dos nossos jovens. E o Grêmio Estudantil pode colaborar para ampliar e melhorar o diálogo no interior da escola, promovendo a troca de experiências, de ideias. Isso mesmo, professora Alessandra, muito bom. E aí, professora André, você observou como a educação faz parte da nossa cidade, faz parte das nossas vidas e que, por meio delas, podemos transformar a nossa realidade? Sim, professora Alessandra, e o Grêmio Estudantil pode colaborar com essa transformação por meio de ações que envolvam o coletivo e visem o bem comum. Puxa, foram muitas reflexões hoje, não é mesmo? E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho